Não podemos chegar lá, a gente quer conversar com você Eu não falo pelo Estado, o secretário está vindo aí Não, a gente quer conversar com você um pouquinho Você é um morador do Maiobão Justamente eu estou numa tarefa para tentar ajudar Eu sugerei aí que o secretário Chamasse uma reunião para 5 horas com todo mundo Governo do Estado, município Você está vendo o Estado que nós estamos lá, doutor Maiobão? Estou vendo, estou tentando me ajudar Como ajudar se não obstruir isso aqui? Não sou eu que obstruo Estou tentando me ajudar numa mediação Nos dê a solução do problema? Não, eu não sei Dê a solução, você é morador, foi deputado do Maiobão Mas você foi deputado do Maiobão Dê a solução do problema Minutinho Minutinho Estou sugerindo a reunião Estou sugerindo a reunião com o Governo do Estado Não acelera teu carro não Calma, calma, calma Reunião com o Governo do Estado Nós estamos conversando Não vai te falar adequado Não vai te falar adequado Eu estou tentando me ajudar Eu sou o Governo Mas por que a gente não fez isso? Compõe as cidades de lá Para a gente poder continuar nada Não sou eu que cacico isso Eu estou tentando me ajudar Eu sou o que cacico isso Eu estou representando Os procuradores Eu sei E esta população está sendo prejudicada Meu camarada Eu não tenho poder sobre isso Eu estou querendo É uma mediação Tem que ter mediador disso Mas nós estamos mediando A gente está mediando A gente quer saber do lado de lá O povo O que eles estão querendo A mediação está tendo Mas eu fui lá O mediação unilateral Não é mediar Isso aí é aumentar conflitos Nós estamos responsavelmente Dutra Nós estamos responsavelmente O tempo todo fazendo ações Você não se inseriu no problema? Então agora você vai lá E agora vai embora Desde lá que o Rondi está sabendo A Andréa também Pois é, mas o município está aqui O município não estava lá Então assim Naia Bão, Paranã Está lotado Isso é saúde pública Isso é crime Por isso que eu cheguei hoje de viagem E vim ajudar Porque não dá para mandar Só dizer mandar a polícia Mas não A gente está aqui forró A gente está aqui forró A gente está aqui forró Mas olha só A gente foi lá para conversar Impossível O cara me ameaçou de novo Não, amanhã você não se propõe A maltrata Eu vou tentar ajudar Quanto mais tempo eu ficar aqui Você vai tentar agora É, mas olha só Se você se propõe Ajudar Isso aí é Entra, isso aí é uma guerra Que você está criando Não é eu No amor de Deus Não, mas olha só Se for do sistema Eu vou dizer que é você Não, é porque o município está lá Mas olha só Você se propôs a ajudar A gente quer resolver o próprio Você é a mulher Você é a mulher Você é a mulher